Se Namorar Estrada Só não tira sua boca da minha Sei que gosta do meu calor Mas prefere acordar sozinha Eu aceito ser sua distração na madrugada Pode ser com roupa, pode ser pelada Princesa de amor mata a saudade e depois vaza Tá bom assim se Namorar Estrada Eu aceito ser sua distração na madrugada Pode ser com roupa, pode ser pelada Três sessões de amor mata a saudade e depois vaza Tá bom assim se Namorar Estrada Se der saudade e fala Me beijar sem amor Só não tira sua boca da minha Sei que gosta do meu calor Mas prefere acordar sozinha Eu aceito ser sua distração na madrugada Pode ser com roupa, pode ser pelada Três sessões de amor mata a saudade e depois vaza Tá bom assim se Namorar Estrada Eu aceito ser sua distração na madrugada Pode ser com roupa, pode ser pelada Três sessões de amor mata a saudade e depois vaza Tá bom assim se Namorar Estrada Se der saudade e fala Se der saudade e fala Se der saudade e fala Já errou do outro Já errou do outro Marcos e Beluti Tchau Tchau Tchau